O que você faz com o óleo de cozinha usado? Um litro de óleo pode poluir mais de 20 mil litros de água. Cada brasileiro usa, em média, 15 litros de óleo por ano. São milhões de litros de óleo. Onde vai parar tudo isso? O simples ato de descartar o óleo de fritura na pia ou no vaso sanitário, ele causa um malefício muito grande, em primeiro lugar, porque ele obstrui as redes coletoras de esgoto, ampliando a necessidade de manutenção dessas redes. E, em seguida, ele vai, para a estação de tratamento de esgoto, bagunçar todo o processo de tratamento de esgoto. Diminuir a sua eficiência e, com isso, aumentar o risco de poluição dos recursos hídricos. Então, na verdade, quando você recolhe esse óleo, você está trazendo um benefício ambiental enorme. Se você descarta ele no lixo, dentro de um recipiente qualquer, o que você está fazendo é levando ele para o destino conjunto com os outros resíduos. Se ele for para o lençol freático, ele também é problemático. Ele contamina a água do subsolo. Uma pequena porção de óleo cria aquela mancha. Aquela mancha não deixa mais o oxigênio entrar dentro do corpo d'água, por exemplo. Então, peixes morrem por conta disso. Você diminui a insolação. Isso é ruim para alguns organismos vegetais que estão na água. Então, você contamina severamente mesmo. É muito fácil reciclar o óleo de cozinha. Você pode, por exemplo, fazer sabão caseiro. A gente usa dois litros de óleo usado. Aquele de cozinha. Mexendo esse óleo, a gente vai adicionando a soda continuamente. A gente vai sentir que ele vai ficando cremoso, pastoso. Aí agora, a gente vai adicionar o álcool com um pouquinho de corante. Ou então, não precisa, é opcional. Ele vai ficar com essa consistência. E aí a gente já pode colocar na forma para tirar no dia seguinte. Aquela forminha que a gente tem em casa de sorvete. E aí está pronto. E a gente pode desenformar em 24 horas. Deixar ele em um local aleijado, longe do alcance das crianças. Depois de um dia, ele fica assim. Então, a gente desenforma. E aí a gente pode cortar. Aí está pronto. Quando for dissolver a soda na água, tem que tomar cuidado, porque o vapor dessa soda pode subir e queimar o rosto. Além disso, espirrar e machucar a mão. Então, toma cuidado, faz no ambiente arejado. E aí sim, transfere essa soda para o óleo usado. Se você não tiver talento para fazer sabão, armazene o óleo usado numa garrafa e procure postos de coleta na sua cidade. Muitos supermercados recebem óleo usado. E algumas companhias de saneamento e abastecimento disponibilizam bombonas para a comunidade. O óleo coletado também serve para a produção de biodiesel. O que você faz? Reduza, reutilize, recicle. Pratique o descarte responsável.